Você tá falando que a gente tá vivendo um tempo bom pra produtor de conteúdo, eu tô falando. É. Porque antigamente, cara, qual a chance de você passar na Globo numa bandeirantes? Era zero, cara. Ou você tem os contatos certos. Não, e outra, mesmo tendo o contato certo, por que que ele ia querer a sua série, por exemplo? Se eles podiam produzir lá? Não tem por que eles pagarem pra você fazer. É, e eles jamais iam ter a grana pra fazer do jeito que eu queria. Iam fazer uma versão porca. Porque não é que nos Estados Unidos que os caras compram um produto aqui. E a gente viveu, até hoje, assim, a Globo faz os produtos dela, a Bande faz os produtos dela. Mas é tudo muito barato. Pasteurizado. É pasteurizado. Os caras já tem tudo lá, temos tudo aqui e vai fazer. Faz um cenáriozinho ali, faz um formato que, tipo, pra eles se conseguir fazer ao vivo melhor ainda, menos trampo de edição, já tem a câmera. É muito mais barato fazer. Faz um programa diário que você dilui o investimento todo em um programa diário que é o mesmo cenário, a mesma equipe. Os caras falam, às vezes eu vejo alguns comentários, Pô, o Castelho tinha que estar na TV. Sério mesmo que você acha que eu tinha que estar na TV? Ah, isso é uma coisa que eu queria falar com você. Porque o Cossielo tá... Tá indo, né? Pra gente TV. Ele quer... Não, mas ele quer isso. Eu não quero. Então, não me parece que você queira isso, né? Por quê? Pra que eu vou querer ir pra TV? É, eu penso isso também, cara. Se eu posso ser o meu próprio chefe, fazer o conteúdo no meu tempo, e vai levar tempo, eu levo um mês pra fazer um vídeo, às vezes dois, às vezes três. Que televisão... A TV vai querer fazer uma coisa semanal, ou no mínimo, ou diário, mas no mínimo semanal. É. O que eu consigo fazer semanal? É só pra estar na TV? É, já me falaram aqui em comentário. Pô, Vilela, do jeito que você tá aí, não imagina se a Globo te chama pra fazer. Pô, você é a Globo, mano. Eu faço isso aqui na minha casa, do jeito que eu quero. Por que que eu vou fazer no estúdio com a Globo falando... Não, tendo que ficar ouvindo o diretor pela puta. É, ó, tá errado isso, né? Ah, gente metendo o dedo no teu negócio. Não existe. Não, pra quê? Gente... É uma regressão você pensar nisso. Antigamente a galera fazia na internet pra ir pra TV. É, é. Hoje em dia é o caminho contrário. Muita gente sai da TV pra ir pra internet. Exatamente. A gente não precisa, você não precisa, eu não preciso. É isso. E a gente sabe que essa grana da TV são pouquíssimas pessoas que ganham muito dinheiro, cara. É. A grande parte do pessoal não ganha porra nenhuma, cara. É claro que existe uma parcela considerável da audiência que tá só na televisão. Que a gente não atinge, é. Mas assim, públicos muito específicos, existe um ou outro produto que de fato o Brasil inteiro assiste tipo um Big Brother. Futebol. Futebol, mas assim... Até as novelas hoje em dia já perderam muita força. Acho que a galera já tá assistindo de novo. Você vai ver um cara que vai lá e faz um protagonista numa novela, você vai ver, o cara tipo, não é tão bombado assim, nem todo mundo que conhece. Mas eu não manjo de novela. Dá pra assistir a novela também, Sirimin, agora, não dá? Dá pra assistir no Google Play. Ah, então pronto. Você não precisa nem mais estar em casa no horário da novela agora, então. Exato. E tipo, e é isso. E assim, eu sinto que eu... Bom, eu consegui um nível de reconhecimento que eu acho que tá ótimo. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser mais famoso do que eu já sou. Já tá num limite muito bom pra mim, onde eu fico muito grato, sou muito feliz pelo reconhecimento que tenho, mas eu sinto que se sobe um pouco mais do que isso, começa a ficar ruim. Não ficam cavucando sua vida como... Já fica um pouco. Mas não tanto. Já tem Instagram de fofoca, qualquer coisinha já rola, mas não no nível do Whindersson, não no nível do Felipe Neto. Então assim, eu tô num nível de fama que eu considero, pra mim, um nível perfeito. É o suficiente pra eu emplacar os meus projetos, pra fazer meus projetos acontecerem, ao mesmo tempo em que mais do que isso ia começar a ser incômodo. É o que eu acho. Eu tô muito feliz, não preciso ir pra televisão, nem quero. Imagina, tem que ficar com horário, batendo cartão. Não, o streaming eu acho que é o canal, cara.